Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para mostrar a criação Mais uma vaca que acaba de parir aqui Lá ainda está O imbigo dele ainda está mole Pariu hoje cedo Os erros mais A mãe dele é essa vacona Bom demais chegar assim A vaca produzindo Tem um gado aqui na sombra Tranquilo Novelha não, aqui já é vaca A primeira cria, o biseu, nasceu Não conseguiu levantar Não estava na hora e morreu E aí agora já está para parir Vou mostrar ela aqui para vocês Pois é pessoal, vou ficando por aqui Com mais esse vídeo Esses dias eu dei meio sumida aí Ocupado aqui Com as coisas aí Dei uma sumida Mas Estamos na luta sempre, viu? Nunca desista aí De mexer com gado Na pecuária O agronegócio Tudo relacionado aí à natureza Trabalhando certinho Deus ajuda E é abençoado demais Muito obrigado Muito obrigado pessoal Vou ficando por aqui Até mais Um abraço Tchau, obrigado Tchau, tchau